Prepare-se para fazer este maravilhoso bolo de carne. Comece adicionando 120 gramas de farinha de rosca. Coloque 80 mililitros de leite. Misture bem e deixe hidratar por 15 minutos. Adicione um fio de azeite. Adicione 50 gramas de cebola. Coloque 15 gramas de alho. Dê uma dourada, em seguida desligue o fogo e reserve. Em uma vasilha adicione 400 gramas de carne moída. Coloque um ovo. Adicione 30 gramas de queijo ralado. Coloque páprica defumada. Tempere com pimenta do reino. Coloque 30 gramas de salsinha. Com nossa mistura de alho e cebola já fria, coloque sobre a carne. Adicione farinha de rosca hidratada. Em seguida vá misturando todos os ingredientes. Coloque azeite e dê uma untada. Adicione nossa carne, já misturada com os ingredientes. Coloque 120 ml de molho de tomate e vá distribuindo dessa maneira. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por uma hora. Prepare-se para desfrutar deste incrível bolo de carne bem temperado, repleto de sabores e texturas deliciosas. Perfeito para compartilhar em uma refeição especial com amigos e familiares. Agora, pegue um garfo e uma faca, mergulhe neste suculento bolo de carne e delicice. Até a próxima e que cada pedaço desse bolo de carne seja uma experiência memorável. Um abraço a todos! Tchau! 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 Tchau!